Oi gente, como é que vocês estão? Me conta aí se não é verdade o que eu vou te falar aqui agora. Tem crianças que piram em parques, né? O pai e a mãe levam, coitados, a criança pro parque, ele quer brincar em tudo. Fica de cabelo em pé querendo brincar em tudo. Os pais então enlouquecem. Se você leva pra uma loja de brinquedos, então você fica louca, porque a criança que entra quer tudo, não é assim? Meu filho já foi pequenininho um dia e eu sei que é assim, eles querem tudo. E eu não tiro razão porque é um mundo muito mágico, é um mundo muito bonito. E eu como sou, né, tenho esse lado menino, esse lado infantil dentro de mim que eu não quero que se vá, gente, eu piro também. Nas maquiagens infantis, nas miniaturas, nas embalagens fofinhas, como eu amo, gente, eu amo, amo. E eu amo tanto que eu sou estimulada pela minha própria mãe e pelas amigas também. Olha, eu vou dar o exemplo aqui dessa mini barbezinha que a minha mãe me deu. Ela mandou pra mim e falou, Suzy, eu vi e lembrei de você. Olha, então quando não é minha mãe, as amigas que olham as coisas e falam, lembrei de você e tô te mandando. Essa aqui é uma barbezinha, ó, toda maleável, tá vendo? Os bracinhos se movem aqui, a cabecinha. Eu fiz umas trancinhas nela, mas eu guardo com tanto carinho que foi minha mãe que me deu. Enfim, eu tenho esse lado menina que eu não quero que se vá, eu quero que fique aqui comigo sempre. Eu sei que vai aparecer um ou outro aqui nos comentários, vai falar pra mim o seguinte, Suzy, eu tô velha demais. Já joguei a toalha, já não tenho mais graça de tá mexendo com coisas infantis, nem perfumes, nem maquiagens. E eu, Suzy Rodrigues, não tô aqui pra te dar lição de moral, não. Mas eu te digo o seguinte, lembra aí que você nunca vai ser velha demais pra aprender a ficar bonita. Nunca vai ser velha demais pra usar os seus produtos, pra cuidar do seu cabelo, da sua maquiagem, das suas unhas. Seja com produtos mais caros ou infantis ou não, você nunca vai ser velha demais pra aprender a ficar bonita. Bota isso na sua mente. Tira esse preconceito que tá enraizado dentro de você e reflita. Pra você ver se eu não tô certa. Como eu disse, eu não quero dar lição de moral, né? Afinal de contas, nós vivemos em um mundo que tá tão envelhecido, um mundo que tá tão judiado. Então, minha amiga, nós nunca seremos velhas demais pra poder usar nossas coisas, usar nossas maquiagens, usar as coisas que nos fazem bem, que nos, sabe, que nos deixa mais bonita. Usar o que a gente quiser. Nós nunca seremos velhas demais. Bota isso na sua mente. Ok? Então vamos lá para o vídeo de hoje que eu vou te mostrar minhas coisinhas que eu amo. Embalagens fofas, maquiagens fofas. Eu fiz a primeira parte desse vídeo e hoje a segunda parte. Se vocês quiserem, eu faço a terceira, a quarta, uma série. Porque eu amo falar sobre isso. Só que eu vou levar vocês pra outro ambiente. Porque essa câmera aqui não vai mostrar detalhadamente como eu quero que vocês vejam. O produto assim, de pertinho na minha mão. O foco do produto, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos para o outro ambiente. E me conta lá no finalzinho nos comentários se tu gostou ou não, tá bom? Um grande beijo. Oiê! Já perceberam, né, que eu gosto de coisas fofas? Esse mundo de magia, de encantamento. Essas coisinhas fofoletes que traz a miniatura, traz os frasquinhos fofos, embalagens lindas. Eu amo, gente. E por falar em fofolete, quem lembra aí da bonequinha fofolete? Que cabia na palma da mão do passado. Lá dos anos 80, 90, tinha uma bonequinha que chamava fofolete. Ela cabia na palma da mão, vinha na caixinha. Mas era a coisa mais linda, gente. Mas enfim, detalhes à parte. Vou começar aqui falando dos perfumes, né? Esse aqui fez parte do cenário do primeiro vídeo, né? Hoje eu tô gravando a segunda parte desse vídeo que muitas de vocês gostaram e pediram. Então, gente, esse aqui, ó. Pra você que tá chegando agora no mundo da perfumaria, de repente você vai passar pela loja do Boticário e vai pedir pra conhecer a linha Infanto Juvenil. É uma linha mais teen, sabe? Pra crianças e adultos. Adultos também, tá? Pode usar tranquilamente. Você vai se deparar com frascos novos, tá? Que são esses aqui, ó. Que é esse aqui, né? A linha Sophie foi repaginada, trocou os frascos. Agora tá vindo a florzinha com a borboletinha, esse lance do glitter. Aqui é vidro. Esse perfume aqui, gente, tem cheirinho de melancia. Esse aqui tem cheiro de melancia porque eu gosto. Cheirinho que me lembra traidente de melancia. Mas nem sempre foi essa embalagem aqui. E eu posso provar nesse vídeo que a linha Sophie era exatamente assim, gente. Olha a borboletinha. Ai, meu Deus! Que saudade! Era assim. Esse aqui é o floral frutado. Traz características, assim, de tangerina, laranja. Aquela laranjinha bem cítrica, doce, sabe? Algo meio doce, cítrico. Esse perfume é lindo. E o meu faz um bom tempo que tá aqui, mas ele tá com cheirinho intacto ainda. Então, esses perfumes aqui, pra quem não, né? Tá chegando agora. Saiba aí que esse aqui era o frasco antigo da linha Sophie. Sophie Médico. E esse aqui é o frasco novo. Então, Boticário sempre trazendo, né? O diferencial e mexendo nos perfumes. Esse aqui que eu quero compartilhar com vocês é o Love da Capricho, gente. Olha, muita gente ama esse perfume, mas ficou órfão. E graças a Deus eu tenho esse aqui pra chamar de meu. Esse perfume, posso dizer pra vocês que ele tem cheiro de pirulito de uva. Aquele docinho que vem no pacotinho, que você pega o pirulidinho que vem dentro do pacote, mela no açuquinha e dá aquele azedinho, sabe? A vontade de correr. É exatamente o cheiro desse perfume, gente. Como eu amo essas coisas. E aí, resolvi colocar aqui pra falar deles pra vocês, tá? O terceiro perfume é esse aqui, que é o Mysterious of Unicórnio. Mysterious de Unicórnio. A latinha dele tá ali, ó. E é da marca Delicade, né? A Delicade traz essa característica fofa e de perfumes em embalagens fofas, hidratantes. Então, se você quiser conhecer, passa no site, porque tem muita coisa linda, tá, gente? Esse perfume aqui dá até dó de usar em 50ml e eu ganhei de presente. E ele tem cheirinho do... Lembra muito o Bubbly Red da Bubbly, tá? Tem aquele cheiro meio moranguinho, meio sintético, mas a embalagem é um primor, né? Coisa linda, que vale a pena mostrar, relembrar. Enfim, gente, gosto muito dessas coisas. Olha, agora deixa eu entrar no detalhe aqui dos porta-trecos. Esse porta-treco aqui é um brigadeirão. Olha o tamanho. É um brigadeiro gigante, eu amo, gente. Eu comprei nessas lojinhas Xing Ling, que vende coisinhas de R$1,99. E aqui tem presilhos de cabelo, tem chuchinha. Então, como o vídeo de hoje é trazendo essas coisas fofas, eu resolvi colocar meu brigadeirão pra que vocês dessem uma olhada também, tá? Esse aqui é um porta-cílios postiço, ó, que eu comprei na Daiso, a última vez que eu fui pra São Paulo. E eu coloco meus cílios aqui, ó. Tá faltando um, porque esse aqui deu um... Ficou meio colento, eu joguei fora, mas esses aqui é que eu tô conseguindo usar atualmente. Então, ó, porta-cílios postiço aí da Daiso. Coisa linda, gente. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E aí deixa eu colocar aqui, porque faz parte também dessas coisas fofas, né? Gente, é algo assim que, sabe, traz uma alegria pro coração. É algo que muda tanto, né? Enfim. Outra coisa fofa que eu quero compartilhar com vocês, os lencinhos obedecidos. Esse aqui já mostrei. Eu comprei duas latinhas dessa. A primeira eu já acabei, porque vem 30 lencinhos, mas são pequenininhos, tá vendo o tamanho? 13 por 6. E eu achei tão fofo, eu encontrei nas lojas Le Biscuit, mas nas americanas também tem. Aí eu paguei 8 reais, tá, gente? E por eu gostar de coisinhas fofas, eu falei, não, vou colocar esse aí pra fazer parte desse cenário aqui. O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Vou compartilhar com vocês uma paleta, que ela não é miniatura nem nada, mas a embalagem dela é tão linda que ela merece estar nesse vídeo. Ela vem exatamente assim, gente, ó, que é a Cocoa de Make B. É pra te trazer a característica mesmo de, como se fosse uma barra de chocolate. E é exatamente isso, tanto pelo cheiro como pela característica da paleta, é, traz essa coisa do chocolate. A embalagem dela é assim, que eu guardei, ó, há um tempão. Ela se rompeu aqui, mas eu guardei porque, sabe aquela pessoa que guarda? E a paleta é exatamente assim, gente, ela vem assim, olha, um dos melhores dinheiros, deixa eu colocar aqui a embalagem dela, um dos melhores dinheiros que eu investi em relação a produtos de maquiagem, sabe? E essa paleta, assim, pra mim é, sabe aquela coisa que você tem, você tem um chamego, você tem um bem querer? É essa paleta e eu, sabe? É linda, ela tem cheiro de chocolate, e a característica dela é esses tons mais tenrosos, tá vendo? Tem espelho, ó, os tons mais tenrosos, quentes, é mi, mi, big, pigmentada, sabe? O cheiro é maravilhoso de chocolate. E a paleta é um cheiro de chocolate com avelã, e ela é bem pigmentada, o iluminador é lindo, as sombras são perfeitas, e eu guardo assim, sabe? É aquela coisa do bem querer, do xodó, e eu amo essa paleta, gente. Cocoa de Make B, a pessoa é encantada por ela. Não é miniatura, né? Mas a embalagem é linda por trazer essa característica aí, como se fosse uma barra de chocolate. Falando em paletas lindas, vou compartilhar com vocês essa daqui, que eu tenho certeza que muitas de vocês têm, que é a paleta Cristal de Lina Secrets. Olha que coisa linda, gente, esse rose gold. É algo assim, muito luxo, né? As cores da paleta também. As cores, pra falar a verdade pra vocês, eu não sou muito fã dessas cores. Eu não acho ela tão, sabe, versátil assim, mas já usei bastante, ó. Mas em si, a embalagem da paleta é aquela paleta que vale a pena comprar só por conta da embalagem. Eu sou dessas, sou dessas mesmo. Essa outra aqui, ó, é a Glam, é a paleta Glam de Eldora. Coisa linda, linda, linda. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quando eu vi essa paleta, eu falei, não. Eu preciso dessa menina na minha vida. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só pra mostrar pra vocês as cores. Olha, ela é aquela paleta multifuncional, né? Você pode usar como sombra, como blush, como contorno, iluminador. Paleta multifuncional aí. A embalagem é um primor de chique. Gente, como eu amo essas coisas. A próxima paleta, ela já vem numa pegada mais mini, né? Essa aqui é a palete. É a palete Marble, de Bruna Tavares. Ela traz essa característica como se fosse um mármore mesmo, marmorizado. E a paleta por dentro, gente, olha. Olha isso. Meu Deus do céu. A gente só ama, né? Tem o brasão aqui de Bruna Tavares. E a paleta traz a característica como se fosse mesmo aí uma pedra de mármore, tá, gente? Eu comprei na época que lançou ela e comprei o gloss. Então, eu tenho umas duas aqui. A paleta e os dois, aliás, né? A paleta e o gloss dessa linha Glam de Bruna Tavares. Agora, deixa eu compartilhar com vocês o lance das maquiagens miniaturas que eu amo. Deixa eu mostrar, já que eu tô falando em produtos, né? Específicos, assim, aleatórios. Olha o tamanho dessa tesourinha, gente. Só pra vocês terem ideia de como eu gosto de miniatura e coisinhas diferenciadas. Essa aqui é uma mini tesourinha que eu uso pra cortar cílios postiço. Eu sou cheia dessas coisinhas, sabe? Gosto muito mesmo. Gosto, gente. Olha. Meu Deus do céu. Gosto. Gosto tanto. E aí, acabo colecionando minhas miniaturas aqui. Enfim, eu não mostrei pra vocês um perfume que eu tenho da linha Salvador Dali. Que é... Eu não sei se vocês já conhecem. A maioria conhece, né? Esse aqui foi por onde tudo começou. Foi por onde eu me apaixonei por esse mundo da perfumaria. Eu acho que eu usei uns três frascos desse daqui. E aí, acabei adquirindo há um tempo atrás. E deixei só pra sentir... Só pra ficar sentindo aquela nostalgia de como eu comecei minha coleção, tá, gente? Então, foi por aqui que tudo começou. Por esse cheiro do Salvador Dali. Não tô me referindo àqueles perfumes lá da infância, que foi o Contourri. Porque esses daqui foram os importados, que foi o primeiro perfume que eu tive, né? E aí, foi por onde deu início mesmo. Um pontapé inicial a essa paixão. Principalmente pelos perfumes importados. Então, como ele tem a embalagem fofa, deixa eu colocar ele aqui. Com esse nariz e essa boquinha. E eu amo. E eu guardo assim, sabe? Com carinho. Amo. Aí, agora vamos falar dos produtos de maquiagens miniaturas. Eu tenho aqui duas sombras. Mini sombras de melu. Sombras iluminadoras de melu. Gente, que coisa linda. O cheirinho, aquele cheirinho de tutti-frutti, sabe? Saladinha de fruta. E o brilho que isso aqui entrega, Brasil, não tá no gibi, não. Gente, se eu consigo abrir aqui, ó. Talvez a câmera não capte. Olha isso. Custou 10 reais, tá? Não sei se vocês vão encontrar mais caro, mais barato por aí. Mas a linha Melu arrasa, né? Ela arrasa. E olha isso, gente. Essa sombra é linda. Ela tem essa pegada melilás com rosa. Não tem fundo de cor, tá? Você coloca aí nos seus olhos, na pálpebra. Como iluminador eu não consigo usar, mas como sombra fica lindo. E essa daqui é a cor 3, que é a que as meninas estão comparando aí com o iluminador da Rihanna. Muito poderoso e caro também. Então, gente, olha. Meu Deus do céu. A textura dessa sombra é linda. Muito, muito brilho. E eu paguei 10 conto aqui nessas coisinhas lindas de Melu. Amo, gente? Amo! Deixa eu mostrar pra vocês também outra coisa linda que eu tô apaixonando, que é esse gloss da marca Agag. Olha lá a marca dele, tá vendo? Eu ganhei, fui presenteada pela amiga, pela Camila. E ele lembra muito o frasco aí do perfume J'adore, da Dior. Gente, é um gloss transparente a princípio, mas ele deixa um fundinho de cor, como eu já mostrei nos vídeos anteriores aí. E ele tem um cheirinho, um leve cheirinho de melancia. E aí não poderia ficar de fora desse vídeo. Porque é algo assim muito fofo, né, Brasil? Esse aqui eu já tinha mostrado em outro vídeo de comprinhas, mas eu vou repetir nesse. Porque eu não sei se vocês viram o vídeo de comprinhas que eu mostrei, né? E esse aqui é um pirulito. Um pirulito não. Esse aqui é um mini sorvete da marca Vivay. Tem várias cores, mas como eu gosto muito rosa, eu peguei esse aqui. Né? Porque ele tem muito brilho e tem um fundo de cor rosa. Gente, vocês não estão entendendo isso aqui? Olha, deixa eu só passar aqui pra tu ver. Tem aquele brilho que os gloss da Kiko Milano tem, gente. Por incrível que pareça. Eu paguei 10 reais nesse aqui com muito, muito brilho. Olha. Olha o brilho que isso aqui entrega. E fundo de cor também, tá? Deixa aquela corzinha. Então esse aqui é um gloss. Gloss sorvetinho com um sabo cheio de morango da marca Vivay. Vocês já viram aí, né? Mas vale a pena relembrar. Outro gloss muito fofo da marca Vivay é esse aqui. Que tem um lacinho. O gloss em si é transparente. Ele não deixa fundo de cor nos lábios. Mas por conta da embalagem aí eu não resisti. Eu não resisto. Olha, tem borboletinhas aqui na embalagem. Né? É no relevo e também tem no gloss, tá, gente? É transparente. Eu paguei 10 reais também. Olha. O lacinho, o lacinho. O lacinho, gente. Esse outro aqui também é um gloss. Só que não é... A marca dele é uma marca meio estranha. Eu acabei tirando a etiquetinha e perdi. Mas é um gloss que é tão lindo, gente. Olha. Olha a marca dele aí. Deixa eu ver se é a marca dele aqui. É um gloss brilho labial morango. Só diz isso, tá? Olha. Coisa linda. Esse aqui eu paguei 15 reais. É um morangão mesmo. Tem muito, muito brilho. Deixa eu ver se a câmera consegue captar aqui, ó. Gente, olha. Deixa fundo de cor rosa com muito brilho. Meu Deus do céu. Coisa linda, gente. Olha. Tá vendo quanto brilho tem? Aff, eu amo. Eu amo essas coisas que tem brilho. Eu amo essas coisas que tem embalagenzinhas fofas. Deixa eu arrumar aqui. Pra que eu consiga finalizar o vídeo. Ainda na questão do gloss. Agora vou trazer uma memória lá da infância, gente. Olha. Quem lembra? Do moranguete. O moranguinho que fez muito sucesso nos anos 80. A Avon tinha esse moranguinho pra vender numa caixinha. Quem lembra do moranguinho da Avon, gente? Tinha duas cores, né? Rosinha e vermelho. Esse meu aqui tá novo porque eu comprei só pra relembrar mesmo. Porque, na verdade, o cheiro dele não me agradou. É um cheiro meio sintético. E não tem cheiro de nada, sabe? Aquele cheiro de vaselina. Eu não curti muito o cheiro. Mas, em si, só pra relembrar o passado, eu acabei adquirindo. Esse aqui eu paguei quatro reais aí. Me conta aí se você teve no passado esses moranguinhos. Que foi uma febre nos anos 80, né? Todo mundo tinha esse moranguinho pra chamar de seu, né? Ainda falando em miniatura, deixa eu compartilhar com vocês esse mini batom. Com um lacinho vermelho. Gente, olha o tamanho desse mini batom, acredite se quiser, tá? E o bichinho trabalha com cor. Porque ele deixa uma cor rosinha nos lábios. Super pigmentado, gente, olha. E ao passar do tempo ele vai deixando mais cor ainda, sabe? É como se fosse um tint, um batomzinho tint. Ele deixa fundinho de cor e eu paguei quatro reais. Eu não aguento essas coisas. Toma aí um. Eu não aguento, Brasil, essas coisinhas pequenas. Eu não aguento. Esse aqui também já mostrei no outro vídeo. Mas vou relembrar que ele é um batom de cinco cores da Vivay. E a linha da Vivay é a Viva Vida, tá, gente? Gente, ó. São cores nudes. E ao abrir aqui você vai se deparar com vários batonzinhos miniaturas, ó. Tá vendo? Você vai abrindo e colocando e escolhendo a cor que você quer. E eu achei tão lindo. Esse aqui eu paguei dez reais. E por gostar de embalagens fofas, coisas diferenciadas, eu falei, não. Vou levar esse batom comigo. Tenho também esse mini hidratante aqui, ó. Que eu ganhei da marca Too Faced. Eu fiz uma compra da Too Faced, né? E veio esse hidratante de brinde. E é o hidratante que custa muito caro. O tamanho maior no site. Mas aí eles me mandaram essa miniatura aqui. E, gente, olha. Finalizou! E ele é fofo. O cheirinho é muito agradável. E é aquele hidratante, assim, pra quem tem pele seca. Eu não recomendo pra quem tem pele oleosa. Eu acho que ele pesou demais na minha pele oleosa. Mas, assim, eu consegui usar fazendo com as minhas maquiagens. Hidratando antes da maquiagem. Sabe? Então, como ele tem a abalagem fofinha. Eu falei, não. Vou deixar pra mostrar também. E por fim, gente. Por fim desse vídeo. Né? Esse pincel aqui. Que é um pincel pra base. Pode ser usado pra base. Pode ser usado pra... Pra corretivo também. E pode ser usado pra maquiagem em geral. Sabe? Desde aquele blanche que você passa contorno. E ele é assim. Tudo bem que não é das mais bonitas, né? Mas é um pincel, um mini pincel. Ele vem nessa embalagenzinha aqui, ó. Que eu comprei. Eu comprei um pacote de esponjinhas e ele veio dentro. E eu achei interessante colocá-lo nesse vídeo. Gente, ele é muito macio, tá? Muito. Agora, como base. Pra usar como base. Pra passar base. Eu não vou fazer isso. Porque eu senti que ele puxa muito produto. Ele, sabe? Acaba muito produto. Ele absorve produto demais. Então, assim. Vou deixar ele pra usar só como contorno mesmo. Um pincel pra contorno. Porque como base, pra usar base corretiva, ele absorve muito. E você acaba perdendo produto. Né, Brasil? Então, é isso, gente. Meu vídeo aí. De coisinhas fofas. Embalagens fofinhas. Que eu amo. E eu vim hoje compartilhar com vocês com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Já fiz a primeira pasta aqui no canal. Mas muita gente me pediu pra fazer novamente. Queriam ver coisinhas diferenciadas. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta a se encontrar nos próximos. Se é assim, nosso lindo pai. Deus permitir. Grande beijo no coração. E até mais.